Pessoal, vou mostrar pra vocês o passo a passo e como se faz a farinha. Estamos aqui na roça, vamos arrancar, levar pra cá de farinha, rapar, servá-la e vamos secar ela no forno até ficar o ponto ideal pra gente comer. Estamos aqui na carteira, esse pau aqui tem a pau, vou comer na piqueira com 10 tiros. Desceu e não tem nem, aí é problema. Aí acabou, mas ele volta. Gente, quando tá quento assim, deixa aqui, acabou. Se não tivesse um vídeo, nem tá rápido. Se tivesse um vídeo, eu não consigo. Não tô acompanhada, não. Tudo fofo, viu? Macaxeira, mandioca e a maniçoba. A maniçoba, ela tem que ir pra preparar, ela se é que vive, baixar a água pra vir. Não morre. Não era tão forte. Não era tão difícil. E fazia as gangorras. Não, eu sei. Aí, cabeia de pô, bateu o pé de mão do rapher, chega a ver a pieta, a farra. Aquilo que ia ficar, ainda não, o cabelo. Eu me engano, agora você vem atrás. Você é uma bebeia ruim não, foi? Não vem nada. Ele disse que vinha eu também. Os meninos vieram por aqui por cima. Pela serra. A hacerme o carro, irmão. Agora vai arrumar pra subir. Vai para pro estiador, passar a máquina. Mas mais a gente tem que pegar a foto agora, tá tão exaetando. Mãe está. Mãe chuva já, pô. Venha machu, não vou doando. Gosta de chover na hora o velho, hein? É? Pô, sobe não. Tem até trator é... Ele é só pelo Zé, pra por aqui não. Pelo Fábio. Puxa a cara dele, do Fábio. Mãe sobe, pô. Qualquer estiadinho vai se bota. Machu, mano. É, mas não é bonito. Se não tem mira, nem nada ainda. Não pode comprar. Ó o Major aí, por causa do forró. Foi. Nada, sou do agulho. Passou quem forró, mas nada. Não me livre. Vou desfazer a coisa agora, não vou parar não. E pra não? Um boi que é zivado, quando vinha com a roca vazia, varia. O boi com o olho, se serve com o que tá aí, o boi. E aí, Major Amaral. Oi. Mas ele não quer dentro do Amaral. Foi? Foi. Não, pô, não foi. Tava boinha, brincadeira, pô. Só que o Rogério saiu do osso, pô. E o negão que chegou morando dele lá. Mas rapaz, disse que o moço quase tava com o menino lá na... Mas tá um boi com o arco, que tava com o garoto aqui. Já tá em casa. Um lá tá ouvindo, então, lá tá fazendo uma casa. Agora comigo só uma banda, aí a gente chegou lá hoje de manhã de sete minutos, essa casa está aí igual a igreja do outro, assim quanto chega e já começaram essa casa, é muita raída. A gente vai arrumar o Rafael e o feijão, 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 na frente da casa. A senhora sabe fazer, rapaz. Já começa logo a raspar os cupos. A senhora sabe fazer, rapaz. A senhora sabe fazer, rapaz. A senhora sabe fazer, rapaz. Agora sim, o povo vai acorralar, porque ele fuma assim, é só o povo, o povo não engola a fumaça. Agora que nem a gente fuma outra, que fuma atragando, só fuma atragando, mas nem mata a gente, mãe. Não rolou não. Não é daí, mãe? Não rolou não. Vai, mãe, vai com o povo que tá aí. Tá tocando, tá tocando. Joga a farinha ali. Vou puxar a farinha um pouquinho pra cá e dou uma arrepiada aqui. Ô, beleza. Ninguém come inteiro não. Assim não foi não. Ah, você saiu pra achar um pedaço. Não, mas eu tava quebrado, peraí. E que enrolando assim. Tá quente, né, Nandu? Isso é uma sequema. Tá coroa bruta. Ai, meu. Aí ficou bom, né, Nanduri? Experimenta um pedacinho. Experimenta aí. Não, não. O cara não vai comer ele inteiro de uma vez. É só pra tirar. Ah, você queria ele inteiro pra tirar foto, né? Segundo beiju, ó. É o menininho. É o menininho, tá? É o menininho, tá? É o menininho. Segundo beijuzinho. Tem um pedaço aí dele. Olha ele aqui. Olha ele. Agora sai logo. Daqui 15 minutos sai isso aí. Agora vai. 15 ou 20 minutos sai. Olha. Agora aqui, ó. Olha o melhor mexedor de farinha aqui da região. Legal? Melhor mexedor de farinha. Só pra encontrar no finalzinho. Olha o rote, Isaac. Ele vai pegar. Não, não vem aqui do rote, não. Mas vai no farinjal, ó. Major Antônio Moraes ali, ó. Ele mesmo. Mexendo uma farinhazinha. O tio do jau. É. Tito ele velho. É. É. Do rico também. Do negócio. Eita, do rico agora é. O negócio também. O negócio também. Essa mexerinha de riso, ó. Com ele, ó. Agora vai, viu? Olha lá. Com o fogo, ó, pra gosto. Com o piso de 15 anos, ele vim demorar. Vem cá, deixa ele afetar. Sim, mas ele levou o meu saco pra casa já. E já levou. Vale. É, tem que juntar muita gente agora. Major Antônio Moraes juntando a farinha. A última. Pra finalizar, né, o joio. Ó, aqui é muito bom já. Vamos juntando, ó. Olha, com o joio de alma aí. Aí tá como se eu fosse o resto. Sim. É. Você é para ele também. Pode montar. Antônio. Oxe, pode montar na medida já, velho. Já não pode montar no meio já. Oxe, tá nada. Vou desrevoar. Vamos pôr do rosto agora. Com peixe. Com peixe de peixe. Peixe guinizado. Um pouco. Melhor ele cru, ele cru é melhor. Ih, é. Já vai ter um pouco. Tá bom. É. Vídeo. Agora com você, viu? Não vai, eu vou matar um. Tá me enlouindo, né? É, tá matando. Me enlouindo a infermação. É, tá matando. Tá matando. Não vai, eu vou matar um pouquinho. Não vai. Não vai, eu vou matar pra lá. É. O que tu tá me enlouindo, tá arra sawchaim? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Não tá pôndo, é? É, é. É, é. Ah, é. É, é. É, é. Não, não diga. Não diga. Não diga mais. Já pôndo pra cá? É, é. Eu sabia dessa parte. Não diga pra não, eu sou o Albo também, pô. Não sabia não, ué? Foi. É, é, é. O que você acha? Uma bolsa... Não diga. Não, depois o velho tá cá. Não, era pra poder vacilar, mô. Não. Aí, depois o velho vai embora, rapaz. Vai levar embora, rapaz. Vai levar embora. Não tá quente na bolsa. Não, porque o velho é feio mesmo. Tem mais feio que o outro saco, pô. Não, pô. Não, deixa aqui. Não, o cara não leva a farinha. Eu não preciso levar nada pra casa comer, não. Mas vai levar longe. Vai, pega uma boleira pra ver. Olha. Olha. Olha que tem. aqui tem aqui. É. É. Vou横 lá. É. 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 Aqui tem bota. É, é. É. É, é aqui. É, é aqui. É, é o seu, é. O que tem bem? É, é o seu lágrim, é? É, é, é. A gente vai ver aqui, que tem, ó. A gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui. Essa daí tem uma mulher de que outra, não foi? Essa? Essa é a maior mulher. A gente vai ver aqui. Maior foi. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Temos a gente, menino. Tem que passar até amanhã. Tá vendo que foi uma mulher esponhada? Puxa, esse suco é mais de que essa ainda. Melhor ainda do que essa. A farinha que não bebeu, tá? A farinha que tem aqui. É de conta. Essa aqui tá mais fria. Tá mais fria, é mais dozado. A panela. A mulher com o poteiro esponhada já tá em casa. Foi. Ai meu Deus. Cadê a bacia? Para ir não, Isaque?